Tira que eu me escondi, guarde os ossos que eu mesmo escolhi Pra dar pra você quando a noite passar Pensei que no fim vamos nos encontrar Porque não pode ser tão simples assim Não pode ser tão simples assim E tu vai me arrepender só de mim Não há pra você que eu não E tudo que eu não sei se eu E não pode ser tão simples assim Não há pra mim Não há pra você que eu não sei se eu E não pode ser tão simples assim Não quero te seguir Não há pra você Não é o tempo contigo o que precisar Só deixe aquilo que eu quero lembrar As vidas que nunca têm entendido As frases que eu sei que você não esqueceu Porque não pode ser tão simples assim E não vai perder sorte de mim O amor, o amor, o amor E o amor, o amor, o amor E o amor, o amor E o amor, o amor, o amor E o amor, o amor E 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 o amor Já é contigo, eu sou a sua carona Pega que saiba a minha mão A bateria tá no meu outro Por baixo, Carol Tu viu ali, ó? Rick Leirelli Sou 10 segundos Muito obrigado em todos os filmes Legal fazer essa vez mais Pensando Mas acompanha Você se liga Que foi salvo E me tira no ar Você se liberar de mim Cidade Que vai me amar Se tem como Concentar A luz Que a luz Que a luz Que a gente vem O meu corpo Que você se liga E o meu corpo E o meu corpo Que eu te venho Para o meu corpo E o meu corpo Para o meu corpo Que a luz E o meu corpo E o meu corpo Obrigado.